Seja bem-vindo ao mundo marcial. O Canadá é conhecido por sua herança multicultural e o país tem uma rica história de vários estilos de artes marciais. O Kishital é um estilo que ocupa um lugar especial na história das artes marciais canadenses. O Kishital é um sistema de combate único desenvolvido pelos povos indígenas do Canadá e reflete a sua rica herança cultural e tradições. O Kishital é uma arte marcial muito direta. Ele destaca manobras básicas para realizar uma rápida derrubada e finalização de um oponente. Ao contrário de muitas outras artes marciais que promovem um estilo de luta calmo e paciente, o Kishital é muito mais direto. Ele coloca enormes focos nas leis do movimento. O peso corporal e a velocidade são usados com grande efeito. Essa combinação de mecânica e abordagem direta torna essa arte imensamente poderosa. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O Kishital é uma arte marcial canadense que tem suas raízes na cultura indígena e nas tradições do povo Kri. A palavra O Kishital se traduz como guerreiro ou bravo na língua Kri e reflete a natureza combativa desta arte marcial. A história de O Kishital remonta aos tempos pré-coloniais, quando as comunidades indígenas em todo o que hoje é o Canadá se envolveram em várias formas de treino de combate para se prepararem para conflitos físicos. Com o tempo, estes sistemas de combate evoluíram e adaptaram-se às mudanças nos contextos sociais, políticos e culturais. No caso de O Kishital, sofreu mudanças significativas durante o período de colonização, quando o contato com os colonos europeus introduziu novas armas, táticas e tecnologias. Apesar destas influências externas, no entanto, O Kishital manteve a sua identidade central como uma arte marcial indígena enraizada em práticas espirituais e tradições culturais. Nas últimas décadas, O Kishital experimentou uma revitalização graças aos esforços de líderes indígenas e praticantes de artes marciais que trabalharam para preservar a sua história e promover o seu caráter único. Hoje, é reconhecido como um dos estilos de artes marciais mais distintos do Canadá. A arte foi revivida e remodelada no Canadá em 1997, mas não foi exibida ao mundo até 2002. Foi no Festival Mundial de Artes Marciais de Shunju naquele ano que Lepney apresentou sua nova arte ao mundo. Foi exibido como a arte marcial nativa do Canadá. Esta exibição foi a primeira vez que o O Kishital foi formalmente reconhecido como arte marcial indígena oficial do Canadá. Um aspecto definidor de O Kishital é a sua estreita ligação com a cultura e espiritualidade indígena. Ao longo da história, muitas sociedades indígenas encararam o treino de combate não apenas como um meio de autodefesa ou de guerra, mas também como um caminho para o crescimento pessoal e a iluminação espiritual. Esta perspectiva se reflete em todos os aspectos do treinamento O Kishital. Por exemplo, certas técnicas são concebidas não apenas para incapacitar um oponente, mas também para cultivar a força interior ou equilibrar os fluxos de energia dentro do corpo. Da mesma forma, alguns exercícios de treinamento envolvem técnicas de meditação ou visualização que ajudam os alunos a concentrar suas mentes e a se conectar com seu eu espiritual. Esses aspectos do O Kishital refletem a profunda conexão entre a cultura indígena e o treinamento em artes marciais. Outra forma pela qual O Kishital reflete suas raízes indígenas é através do uso de armas tradicionais, como a machadinha ou o arco e flecha. Estas ferramentas já foram essenciais para a caça e a guerra, mas desde então tornaram-se símbolos de identidade cultural. Ao incorporá-los no treinamento do O Kishital, os praticantes são capazes de se conectar com sua herança cultural e, ao mesmo tempo, aprimorar suas habilidades de combate. No geral, a influência da cultura e das tradições indígenas em O Kishital é uma prova do legado duradouro dos povos indígenas do Canadá, técnicas e treinamento O Kishital. Uma das características que definem O Kishital é a sua praticidade. A arte marcial concentra-se em técnicas eficazes em situações de autodefesa do mundo real. As técnicas básicas incluem golpes, chutes, arremessos e bloqueios articulares. Os golpes incluem socos, golpes com a mão aberta e cotoveladas. Os chutes variam de chutes de baixo nível a chutes de alto nível na cabeça. Os arremessos são projetados para desabilitar ou desorientar um oponente rapidamente, enquanto os bloqueios nas articulações podem ser usados para submissão ou controle. No treinamento, os alunos aprendem a executar essas técnicas com precisão e potência. Eles também aprendem como se defender contra tais movimentos e como usá-los em combinação uns com os outros. O objetivo não é simplesmente dominar movimentos individuais, mas também compreender a sua aplicação adequada em vários contextos. O Kishital está enraizado nas necessidades práticas dos guerreiros indígenas que tiveram que se defender contra ataques de outras comunidades, bem como de animais selvagens. Portanto, dá grande ênfase às aplicações práticas de autodefesa que também são relevantes hoje. O treinamento inclui cenários simulados que imitam confrontos do mundo real entre dois ou mais indivíduos. Os alunos aprendem como responder de forma rápida e eficaz em situações de alto estresse, ao mesmo tempo que minimizam os danos para eles próprios e para os seus oponentes. O objetivo não é apenas vencer as lutas, mas também evitá-las completamente através da consciência situacional, táticas de desescalada e habilidades de resolução de conflitos. O Kishital exige um alto nível de preparo físico de seus praticantes. Isso ajuda os alunos a desenvolver força, resistência, equilíbrio, agilidade, coordenação, velocidade e flexibilidade, que desempenham um papel importante na execução adequada das técnicas. O treinamento físico inclui exercícios cardiovasculares, como correr e pular corda, bem como exercícios de fortalecimento, como flexões e agachamentos. Os alunos também podem praticar outras formas de treinamento para melhorar sua flexibilidade, equilíbrio e controle. O Kishital não se trata apenas de treinamento físico, mas também de disciplina mental. Espera-se que os praticantes tenham um forte foco e concentração, bem como controle emocional. Eles precisam ser capazes de manter a calma sob pressão e evitar agir impulsivamente. O treinamento inclui exercícios de meditação, visualização e atenção plena que ajudam os alunos a desenvolver disciplina mental. O objetivo não é apenas melhorar o desempenho na arte marcial, mas também uma maior resiliência na vida cotidiana. O Kishital também enfatiza a consciência espiritual, reconhece a interligação de todas as coisas e a importância de tratar a si mesmo e aos outros com respeito e compaixão. Os praticantes podem aprender sobre as tradições espirituais indígenas que informam a filosofia o Kishital ou incorporar suas próprias crenças em seu treinamento. O objetivo não é necessariamente a conversão religiosa, mas sim um maior sentido de propósito e significado na vida através da prática de artes marciais. O Kishital não é apenas uma arte marcial, mas um modo de vida que incorpora um forte conjunto de valores e princípios. No cerne do Kishital está a crença de que cada indivíduo tem um potencial imenso, que pode ser alcançado através de trabalho árduo e dedicação. Os princípios de respeito por si mesmo e pelos outros, humildade, coragem, perseverança e compaixão norteiam a prática desta arte marcial. O respeito é um dos princípios mais fundamentais em Okishital. Envolve tratar os outros com dignidade e reconhecer o seu valor como seres humanos. Os praticantes são ensinados a respeitar a si mesmos, cuidando de sua saúde física e bem-estar mental por meio de treinamento e prática consistentes. A humildade é outro princípio importante que enfatiza a importância de permanecer firme apesar das próprias realizações. Os praticantes são ensinados a não se gabarem de suas habilidades ou realizações, mas sim a permanecerem modestos enquanto continuam a aprender com os outros. A coragem é essencial em Okishital, pois combina a bravura física com força mental. Os praticantes devem possuir coragem e confiança para enfrentar qualquer desafio ou adversário de frente. A perseverança é outro princípio fundamental em Okishital. Envolve permanecer paciente e determinado mesmo diante de situações difíceis ou contratempos. Exige que os profissionais nunca desistam de si mesmos ou de seus objetivos, por mais desafiadores que possam parecer. Compaixão refere-se a mostrar bondade para com os outros, independentemente de sua origem ou crenças. Os praticantes são encorajados a agir sempre com empatia para com os outros, tanto dentro como fora do dojo. A filosofia por trás do Okishital enfatiza o crescimento e desenvolvimento pessoal junto com o treinamento em artes marciais. Através da prática diária, os praticantes adquirem uma melhor compreensão de si mesmos, ao mesmo tempo que melhoram vários aspectos como preparação física, disciplina, concentração e resiliência a todos vitais para o seu crescimento pessoal. O treinamento em artes marciais oferece uma oportunidade de autorreflexão e introspecção, permitindo aos praticantes identificar pontos fracos em si mesmos e trabalhar para superá-los. A disciplina exigida no treinamento em artes marciais pode ser aplicada a outras áreas da vida, incluindo trabalho ou escola, levando a uma melhor gestão do tempo, habilidades organizacionais e relacionamentos interpessoais. As exigências físicas do treinamento Okishital ajudam os praticantes a desenvolver um senso mais significativo de capacitação e autoconfiança. A capacidade de se defender contra ameaças potenciais é uma ferramenta poderosa que pode aumentar a confiança e a sensação geral de bem-estar. Essa nova confiança também pode levar ao sucesso em outras áreas da vida. Além dos benefícios físicos, Okishital também enfatiza a importância do treinamento mental por meio de práticas de meditação e atenção plena. Ao concentrar-se no momento presente durante treino ou competição, os praticantes aprendem a manter a calma sob pressão uma habilidade essencial que pode ser útil em todos os aspectos da vida. No geral, a filosofia por trás do Okishital enfatiza o crescimento e desenvolvimento pessoal juntamente com o treinamento em artes marciais. Através da prática diária, os praticantes aprendem princípios vitais, como o respeito por si mesmos e pelos outros, ao mesmo tempo que adquirem habilidades valiosas que podem ser transferidas para além do dojo. Okishital é uma arte marcial canadense única que tem fortes raízes na cultura indígena do Canadá. Foi originalmente desenvolvido como um sistema de combate pelo povo que incorpora técnicas tradicionais como golpes, chutes, arremessos e bloqueios de articulações. Hoje, Okishital é reconhecido como uma ferramenta valiosa para preservar a cultura indígena e promover o intercâmbio cultural entre diferentes comunidades através das artes marciais. Uma das principais maneiras pelas quais Okishital ajuda a preservar a cultura indígena é mantendo vivas as técnicas tradicionais. A arte marcial incorpora muitos movimentos e táticas que foram transmitidos através de gerações de povos indígenas, proporcionando um importante aluno com seu passado. Ao praticar estas técnicas, os alunos aprendem sobre a sua herança e conectam-se com as suas raízes culturais. Além de preservar as técnicas tradicionais, Okishital também incute valores fundamentais que são importantes para a cultura indígena. Esses valores incluem respeito por si mesmo e pelos outros, humildade, coragem, perseverança e compaixão. Ao ensinar estes princípios juntamente com o treino físico, os praticantes adquirem uma compreensão mais profunda da cultura indígena e da sua importância. Um desses esforços é o Encontro Anual de Artes Marciais Indígenas Okishital, que reúne praticantes de todo o Canadá e de outros lugares. O evento oferece workshops, demonstrações e competições, proporcionando uma oportunidade para os participantes aprenderem uns com os outros e mostrarem suas habilidades. Depois de explorar a história, técnicas, filosofia e significado cultural de Okishital à arte marcial canadense, fica claro que este sistema de luta é um reflexo único e valioso da cultura indígena no Canadá. Ao preservar e promover esta arte marcial, podemos honrar e celebrar as tradições dos povos das primeiras nações, ao mesmo tempo que educamos outros sobre a sua rica história. A ênfase de Okishital em técnicas práticas de autodefesa também é um aspecto importante do seu valor. No mundo de hoje, onde a violência e o perigo podem estar à espreita em cada esquina, é crucial ter o conhecimento e as competências para se defender. A disciplina mental e a aptidão física exigidas para o treinamento Okishital também podem beneficiar os praticantes em todas as áreas de suas vidas. Além dos benefícios práticos, porém, existe uma conexão mais profunda entre o treinamento em artes marciais e o crescimento e desenvolvimento pessoal. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!